E aí, galerinha do meu canal? Gente, hoje a gente vai reagir a um vídeo de Brawl Stars Tá falando que ele ganhou um monte de... Um monte de Brawlers Em uma mega caixa Uma mega box Então a gente vai ver isso hoje Mas antes de começar esse vídeo de react Já vai deixando seu like, compartilhando Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Então... 3, 2, 1, come on Wow, 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 guys, free new Brawlers A way for you this account So, wish me good luck And let's start First of all, we gonna Open this special offer By the way, my best record From opening Megabox Is 3 new brawlers And I don't remember What is Brawlers this gonna be But maybe it's Rico And 2 epic brawlers I don't remember what brawlers I get, so I hope we got 8 items But I don't trust this video I think 7 is maximum Items remaining So, let's start Let's slowly Open Megabox And first 2 items, it's gonna be New brawlers And I I'm sure It's gonna be Green one Yeah, maybe Poco Maybe Rose Or El Primo Just look 128 Power points For Shelly And green one Okay, it's Rose Hello Hi How are you Today And gems Of course Because we don't have tickets Inside this Account On this account And Doublers Maybe Okay, next one Free 2 items I guess it's Shelly And Rose Yeah Yes, Shelly And Rose Gems Okay, nice Okay, nice Well, well, well Wow Daily deals Mega box Okay And token Doublers I need Maybe 5 items Supercell Okay New brawlers I think it's gonna be super rare Some super rare Not green one Shelly Rose And 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 What do you think Inside this Okay Oh, no It's green Barley I forgot about Barley I won the mega box Barley I won the big box And when I won I was very happy I never played with him You know But today I have him I'll see if I play a game On this channel In another video That will be released With Barley A game Like him Okay I'm not playing Because maybe I can't Because maybe Because Because some Barley Is not good I will have to See all the games To see what is good But first I need to play With him Let's go Okay And gems Yeah Next one Is Mega Box 4 4 18 Gems Eu não quero um lendário aqui, mano. Eu acho que é um novo irmão, e eu acho que vai ser um azul, ok? Ok, é o Daryl. Oi! Como você está, Daryl? Ok, vamos usar Daryl no menu, eu espero que vai ser um sorteio. É ajuda, eu acho que é ajuda a ter um novo irmão. Especialmente, eu acho que tem quatro Bráwlers e os restos estão próximos. Então, vamos ter dois new Bráwlers, eu acho. Ok, vamos ver esse Esse aqui, talvez 3 3 new browsers Não, não, por favor Wow, wow Guys, 3 new browsers Wow, ok Não é 4 como no vídeo Eu mostro no vídeo Mas no meu vídeo, sim Ok, vocês me entendem Próximo Ok E o último é verde, eu acho Ou talvez epic? Não, não verde, eu quero dizer Riko Ok 3 brawlers, é legal Espero que o caminhão passei El Primo, Poco e Rico Boa, boa Ok Vamos usar primeiro El Primo Depois Poco E depois Rico Rocco El Primo El Primo Toco E Gemos Ok Rico Dê-me Legendary 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 1, 2, 3 Ok, 5 itens Rico Shelly Nose Daryl E Gems E Gems Ok Nada Apenas 2 Legendary 1 box Por favor É Não é muito difícil Eu acho Rol Primo Ok 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 E nada Bem 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 Seja Jornada O Deco Deco O Nome Deco 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 É Ok Riko only five okay show me seven items okay gems show me seven items I think we're gonna buy this new skin and use a new skin on main menu because we definitely get legendary yeah maybe please okay six items it's gonna be a legendary yeah because we buy new skin of for Shelly just look guys don't even say anything two items no not to browse it's it's legendary yeah crow crow it's crow okay blue crow blue crow what do you think about it okay Carl Carl is your name okay next one half of our gems are gone and we didn't get any good brawlers 50 gems nice next one okay still five items too many power points I don't need power points I need new brawlers we cannot open 11 yeah 11 mega box five okay okay five is good gems is good too thanks for gems next one okay 10 mega boxes yeah or all six but I think it's gonna be super rare brawlers no it's spam okay nice hi how are you today bam oh sorry piper piper okay use piper main account main menu next one let's open uh some of them fast as I can next one five next one next one 11 gems no oh we can open four yeah oh five 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 mega box okay nothing on the free gems next one what do you think guys should I give away this account for you do you want this account this unlucky account why I don't get any mythical brawlers we still don't have all the we still don't have penny okay next one where is penny and the last mega box inside this account I'm gonna show you guys I'm gonna I'm sure this is a penny unfortunately or maybe legendary please supercell give legendary for giveaway I don't need this account but many brawl stars players want a legend O que é isso? O futuro rei! Não, não me machude! Faschidoso! Eu vou ouvir com o som do rei a renda E eis que ele vem com fogo batizado Vai surgir algo novo Como o rei já quer enrascar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes É Genie Bem, o que vocês acham? Deve eu dar essa conta para vocês? Ou não? Bem, nós não tínhamos nenhum raro branco Apenas Genie ou Piper Infelizmente, mas Diga nos comentários O que eu deveria fazer com essa conta Obrigado por assistir esse vídeo E tchau Tchau Tá, acabou Né, galera? Então, antes de começar esse vídeo Não Antes de finalizar esse vídeo Vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando E Ativando o sininho Dois Dois Falou Falou Vamos lá Tchau Tchau